Cidline, Carla, negócios imobiliários do barraco à mansão, tua chave tá na mão. Gente, que cafona. Mas enfim, deixa eu deixar isso pra lá, vou ignorar. Será que você tem algum imóvel, assim, do meu nível? Não sei. Do teu nível, não tenho, porque eu não tô trabalhando nem com barraca de camping, nem casinha de cachorro. Vai pagar como, dona Helena, maravilhosa? Então, eu até queria falar isso com você, sobre isso. É, eu não tenho, assim, cash pra te pagar, mas eu queria te oferecer uma permuta, né? Eu posso divulgar no final do meu espetáculo o teu empreendimento. Nossa, tá escrito otária na minha cara? Tá, aqui na salinha, aqui. Ah, não, é ruga mesmo. Ah, desculpa. Você acha que eu vou botar o nome do meu empreendimento numa peça micada que nem a tua? A peça não é micada, tá? E eu faço um papel super importante. Jéssica, você é um bonsai. É um começo, cara. E você vai ver. Eu vou ficar famosa. Me aguarde. Vai ficar famosa com peça de teatro? Sim. Samanta, lembra quando a gente fazia teatro? Se não fosse zorra, total, a gente tava morrendo de fobe. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Nem toda atriz, tá? Eu tenho uma referência aqui que fez muito sucesso, inclusive começou aqui no Meia. Ela é do Meia, Fernanda Montenegro. Meu Deus do céu, ela tá se comparando com a Fernanda Montenegro. Sim. A cara nem treme. Meu Deus.